Muito bem-vindo, Samidana. Boa tarde. Quais são os números aí do mercado financeiro importantes para a gente saber? Boa tarde, Cláudia, Daniel. Boa tarde a todos. Vamos logo ao mercado financeiro com os principais indicadores e principalmente os impactos na sua vida. Bora olhar o Ibovespa. Hoje ele opera entre perdas e ganhos aos 120 mil, 132 pontos, o que significa uma queda de 0,11%. Amanhã começou bem, depois ele foi perdendo força e agora opera no campo negativo. Também dia de dólar. Vamos olhar as moedas como estão neste momento. O dólar cai 0,75%, cotado a R$ 4,73. O euro também cai 1,38% aos R$ 5,25. E o bitcoin cai 2,57% em dólar. O que vale dizer que um bitcoin está custando 45.825 dólares. Aí o motivo disso é o petróleo. Os preços do petróleo operam em forte queda em meio à liberação de um milhão de barris por dia de petróleo das reservas americanas. Isso tudo para segurar a disparada nos preços dos combustíveis. Segundo a Casa Branca, a medida valerá pelo menos por seis meses e representa a maior liberação de petróleo dos estoques estratégicos americanos da história. Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, junto com aliados, decidiu acelerar o ritmo de aumento da produção da commodity a 432 mil barris por dia. Então, isso tem afetado, né? Então, Petrobras, por exemplo, caindo por causa disso. Vários outros setores também de commodities. E eu queria mostrar o gráfico do petróleo. Aqui eu peguei, eu peguei desde o dia 27, o petróleo, ele estava caindo, caindo, caindo. Aí teve uma queda mais forte no dia que esperávamos um cessar-fogo, um interrompimento da guerra. Mas aí voltaram as tensões, subindo, subindo. E agora essa queda por conta do anúncio americano. E quando a gente fala de petróleo, a gente não pode deixar de falar da gasolina. Então, a gente tem um gráfico para acompanhar a gasolina, que é essa linha que vocês veem em vermelho, e o petróleo, Brent, em reais, que é a linha azul. O petróleo acumula uma alta de 27,48% no ano e a gasolina 8,67%. Perceba que a Petrobras demorou muito para subir o preço e agora não consegue descer. Dados atualizados do preço da gasolina pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, até o dia 26. E eu queria mostrar também a política da Petrobras no tempo. Então, a gente pegou aqui desde começo de 2020, você via que a Petrobras estava indo junto aos preços. Aí, esse ano, ou no final do ano passado, deu uma descolada e não voltou. É temerário a demora. A gente teve uma troca de presidente da Petrobras. Espero que tenhamos agora preços mais aderentes do mercado. E um outro dado que saiu hoje, que é muito interessante, foi a taxa de desemprego no Brasil, que ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. Os dados são da PNAD Contina, que é divulgada pelo IBGE. É a menor taxa para um trimestre encerrado desde 2016. Com o resultado, o país soma 12 milhões de desempregados. Eu queria pedir o gráfico para a gente comentar um pouco. Então, quando a gente compara trimestres fechados, novembro é o trimestre fechado que não conta nesse atual. E a gente vê que novembro estava 11,16%, a taxa de desemprego, e agora 11,2%, então, uma queda de 0,4 ponto percentual, o que é muito bom, melhor resultado desde 2016. E a gente vê como o desemprego está melhorando. Claro, e isso eu vou mostrar no próximo gráfico, que a gente ainda tem bastante gente desempregada, quando a gente olha o quantitativo. Temos 12 milhões de brasileiros, mas a gente tinha, em maio do ano passado, por exemplo, 15,2 milhões. Então, se a gente pegar fevereiro contra fevereiro, a gente teve aí uma diminuição de 3 milhões de desempregados. Lembrando que desempregado, na definição da PNAD, é pessoa sem emprego procurando emprego. Se a pessoa estiver sem emprego e não estiver procurando emprego, ela não entra nessa conta. E, por último, e ainda de acordo com o IBGE, a gente tem o rendimento médio real dos empregados. Foi estimado em 2.511 reais, o que representa uma estabilidade frente ao trimestre anterior, quando o salário médio era de 2.504 reais. Embora tenha parado de encolher, essa foi a menor renda média do trabalho registrada em um trimestre, encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica, sempre ajustando a inflação, desde 2012, temos o gráfico aqui para dar uma olhada. Então, fevereiro do ano passado estava 2.752, agora está 2.511, portanto, uma queda de 8,8%. Mas é normal isso. Muita mão de obra em oferta, você recontrata na retomada, mas recontrata pagando menos. É justamente sobre o mercado de trabalho que a gente vai falar agora com a professora do INSPER, Juliana Inhás. Juliana, seja bem-vinda ao mercado financeiro. Como você avalia esses dados da PNAD, a taxa de desemprego que saiu hoje pelo IBGE? Juliana, eu estou sem seu áudio. acredito que você esteja mutada na sua conexão, se você puder liberar o microfone, nos ajuda. Tivemos um problema técnico com a professora, já está ok? Estão já resolvendo, e na volta a gente fala isso. Mas eu estava contando que quando você tem desemprego, na hora de voltar, o empresário tem muita mão de obra disponível. Então, ele acaba conseguindo atrair, pagando menos. Mas eu vejo, particularmente, como um número ótimo, uma retomada de fato, e a gente deve seguir esse rumo. Quando a gente olha a taxa do desemprego, vê claramente um declínio. E quando a gente vê a série histórica também, é claro que a pandemia teve um papel fundamental para as taxas subirem. As pessoas foram proibidas devido às medidas restritivas de trabalho, mas agora estão voltando. Então, a expectativa, para mim, pelo menos, é uma melhora até o final do ano. Vale dizer também que o mercado esperava um número maior. Põe o gráfico do desemprego mês a mês, por gentileza, estava 11,2 e a gente estava esperando 11,4. Então, quando você vem com um número melhor, você surpreende positivamente. A Bolsa Brasileira podia estar caindo mais, está praticamente estável, uma queda de 0,11, só não está por conta desse bom número. Já temos a Juliana conectada. Bom, infelizmente, não conseguiram reestabelecer a conexão com a Juliana, e com isso, eu termino o mercado financeiro de hoje, retornando aí para o Headline News. Uma boa tarde a todos, Daniel, Cláudia, e uma boa quinta-feira.